Olá, quinta-feira dia 10 de outubro, Estação Cultura está entrando no ar. No programa de hoje vamos falar com o escritor Paulo Scott, que neste final de semana apresenta a sua orquestra literária aqui na capital gaúcha. Tem também uma conversa sobre a 18ª edição do Festival Palco Giratório Sesc, em Porto Alegre. E ainda vamos ter aqui com a gente os nossos colegas do programa Cantos do Sul da Terra, que está completando dois anos no ar aqui na TVE. E começamos o programa falando com o escritor Paulo Scott. No próximo sábado ele apresenta a sua orquestra literária na Livraria Paralelo 30, em parceria com os músicos Flávio Flusantos e Marcelo Fornazier. O evento vai receber os convidados Márcia do Canto, Jimmy Joe e Vasco Piva, para fazer uma mistura de literatura, música e audiovisual. Paulo Scott, seja muito bem-vindo aqui à Estação Cultura, uma alegria te receber novamente aqui nessa capital, que é teu porto de origem. E que volta e meia tu tens a oportunidade também de compartilhar aqui conosco as tuas criações literárias e musicais. Obrigado, Paula, pelo carinho. Muito feliz de estar aqui de novo, nesse espaço que é tão importante na cultura do nosso Estado. Enfim, me formou como cidadão. Amanhã nós temos, na Paralelo, mais um encontro da Orquestra Literária, que é um projeto que começou comigo com o Flu, e vai combinando outras pessoas, outras perspectivas, outras ideias. A formação atual da Orquestra Literária é eu, o Flu e o Marcelo Fornazier. E a gente vai, então, chamando convidadas e convidados, variando de acordo com a cidade onde a gente apresenta. Aqui em Porto Alegre, a gente tem chamado o Jimmy Joe e tem chamado outras pessoas. Dessa vez, participarão o Vasco, que já participou, já integrou a Orquestra Literária em outras épocas, retorna e, para nossa honra, a imensa Márcia do Canto vai participar no meio, no intervalo. A gente vai conversar rapidamente sobre cultura, ela vai ler uns poemas e a gente vai interagir. É importante dizer que, no sábado também, a gente terá o lançamento oficial em Porto Alegre da reedição do romance Marrom e Amarelo, Cinco Anos, que traz nessa reedição um conto extra, que é o livro de Roberta, uma história que não tem necessariamente a ver com o romance, mas que aproveita as personagens e acaba, sim, dialogando com toda aquela aventura da família do Federico e do Lourenço. Pois é, tu comentavas essa agenda de sábado, né? Tu também tens uma atividade amanhã, sexta-feira, ali no Clube de Cultura. E outras também, a gente vai dar mais uma pincelada aí da terça-feira, ali no Sarau Elétrico, né? Porque as outras são para mais adiante, depois a gente deixa o contato aqui do Paulo, pelo perfil no Instagram também dá para acompanhar as demais agendas, que são muitas, né? A oportunidade de estar aqui na capital e aí a agenda fica cheia, né, Paulo? Fica querendo matar a saudade e o pessoal também te receber dando essa acolhida, né? É, eu estou participando, Paula, eu estou em Porto Alegre, a convite do programa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Sociologia, que é um projeto que debate segurança cidadã. Então, tem uma série de palestras relacionando, tratando essa interdisciplinariedade entre literatura, pensamento político, questão social, jurídica também, inevitavelmente, sociológica. E aí nós optamos, então, por uma série de encontros e diálogos com a comunidade acadêmica e outros espectros da sociedade Porto Alegre e Gaúcha. E aí essa série, então, essa presença, como eu disse, essa oportunidade, ela acaba, digamos assim, viabilizando a orquestra literária, a ida ao sarau elétrico, que o tema é o professor, também tem um diálogo importante. Então, muito, muito feliz de poder estar em Porto Alegre por sete dias, numa agenda tão intensa, e conversando com as pessoas que são tão importantes para mim, interlocutores importantes, e que apostam numa cidade que pensa o contemporâneo, oferece soluções, questionamentos, isso é muito vivo e isso é muito importante. Eu estou muito, muito feliz de estar de volta a Porto Alegre. Você falava da orquestra literária, que é um projeto que você já elaboraste, formulaste há mais tempo, que deu muito certo, tem edições já em São Paulo, em outras cidades. Conta um pouquinho, você já adiantaste, como é que vai ser a participação da Márcia do Canto, tem os músicos, o Flú, o Vasco, como é que acontece a dinâmica em palco, como é que surgiu a ideia desse projeto, como é que foi a concepção mesmo? Ah, que bom poder fazer esse registro aqui na TVE. Ele começa em 2003, quando eu inventei uma coisa que chamava Poesia Sample, ou Poema Sampler, ou Poema Remixed, teve vários nomes. Eu pegava e misturava versos de poemas, de livros de poemas, e eu botava na mesa e manuseava a combinação desses versos como um DJ faz com o vinil. Então, no meu projeto com o Flú, a gente, na Orquestra Literária, depois, em 2008, quando a gente se apresentou no Sesc da Avenida Paulista, eu fiz isso e foi muito interessante. E, atualmente, ele tem três momentos. O primeiro momento é, então, são três peças, em que eu combino poesia, prosa, ensaio, trechos de livros, e vou combinando, fazendo essa colagem ali, como se fosse um DJ. Depois, a gente tem a interação com as convidadas e os convidados. E, depois, então, na terceira parte, a gente apresenta, sempre com essa interação entre literatura e música, três músicas do Flú e três músicas da Orquestra Literária, que está no Spotify. A gente acaba a apresentação com o nosso hit, que é Exu Mário Quintana, que, profeticamente, acabou... Esse poema e essa música que está no Spotify, repito, no Orquestra Literária, acabou dialogando diretamente com a tragédia climática que se abateu sobre Porto Alegre. É uma espécie de homenagem ruidosa, crítica, à cidade que me formou, à cidade que eu amo. E acaba organizando, assim, uma espécie de balanço, angularidade entre a sabedoria, a alegria e a leveza de Mário Quintana e os retrocessos políticos, econômicos, sociais, que se abateram ou se agravaram no nosso contexto social porto-alegrense recente. Paulo Scott, uma alegria te receber. Volte sempre nas próximas vindas. Não deixe de nos visitar aqui na TVE e na FM Cultura. Sempre. Reforçando, então, Orquestra Literária, sábado, às 18h, ali na Livraria Paralelo 30, na Vieira de Castro, bem pertinho da Redenção, um espaço muito bacana, novo, aqui na capital gaúcha. E antes ainda, amanhã, às 18h45, conversas de romance no Clube de Cultura, que fica na Ramiro Barcelos, essa casa tradicionalíssima, histórica, importante, aqui da capital gaúcha, na Ramiro 1853. Também fica a dica do perfil. Tem, ainda lembrando, o Sarau Elétrico, todo mundo sabe, terça-feira ali no Ocidente, né? Essa conversa em homenagem aí, os debates, reflexões acerca do fazer, né? No ensino do professor. E o Instagram do Paulo, para conferir as próximas agendas e eventos, no arroba pauloscotreal. Mais uma vez, Paulo, muito obrigada. Obrigado, Paula. E até a próxima. E o Dia das Crianças está chegando, e não poderia ser diferente. A nossa agenda cultural está toda dedicada a elas. A Casa de Cultura Mário Quintana tem uma programação bem especial, com feira do livro infantil, oficinas e atividades lúdicas. O dia 12 também vai ser de muita brincadeira e diversão no Vila Flores, no quarto distrito da capital. Lá no Instagram, você encontra todos os detalhes. Veja agora outras dicas. Nesta semana, o multipalco do Teatro São Pedro vai ter várias atrações para a criançada. Entre elas está o espetáculo Dois Lunáticos, do grupo Retricirco, que traz dois personagens que vivem em seus sonhos os desafios das técnicas circenses. Vai ser às cinco da tarde. Mas tem muito mais na programação, que começa nesta quarta e vai até domingo. Além de espetáculos, oficinas e feira criativa. Saiba mais no Instagram do Teatro São Pedro. Também neste sábado, às quatro da tarde, a atriz Débora Finocchiaro apresenta o seu Baile de Letrinhas, espetáculo infantil que propõe uma brincadeira com o alfabeto, de forma poética e lúdica. Devido ao Dia das Crianças, a meia entrada vai ser para todos. Para os bebês e a família inteira, o grupo Cuidado que Mancha apresenta o espetáculo Cuidado que Ronca, neste domingo, às três e meia da tarde. O show, criado a partir de canções de Ninar, vai acontecer na Fundação Iberê, que também oferece uma série de oficinas de artes visuais para a criançada ao longo do mês. Dicas bacanas para agitar com a criançada. Com teatro, dança, música, circo e muito mais, a 18ª edição do Festival Palco Giratório do Sesc em Porto Alegre está chegando e quem está aqui para nos dar mais detalhes deste evento, que começa no próximo dia 31 de outubro, é a coordenadora de artes cênicas e visuais do Sesc do Rio Grande do Sul, Jane Schoeninger. Seja muito bem-vinda novamente aqui, Jane, um prazer te receber sempre sobre esse ciclo aí de todas as expressões culturais que a gente gosta tanto de acompanhar. É um prazer poder falar. De novo, falamos aqui a segunda vez onde a gente vem anunciar o festival, então transferido agora para esse mês, começando no dia 31 de outubro, vai até o dia 14 de novembro. Vem um movimento bem importante, bem interessante, em vários espaços da capital. Nessa reformulação toda, a partir da programação de maio, então a gente ocupa espaços importantes da cidade, mas também a região metropolitana. Então entra aí uma programação do festival que vai acontecer na cidade de Canoas, no Teatro do Sesc e também no Teatro do Sesc de Gravataí. Então vem aí um movimento bom de teatro, de dança e de circo e de muita música também. Com certeza, né? E o público tem muitas opções, aí são mais de 40 atrações. Como é que vocês distribuíram em todas as unidades? Vai haver um pouco de cada uma dessas expressões? Como é que foi a curadoria e a distribuição logística? Isso. Então a gente reorganizou aquela agenda previamente estabelecida. Convidamos tantos outros coletivos, em especial a produção gaúcha. Vamos estar ocupando, então, espaços do próprio Sesc, vamos estar ocupando o Complexo São Pedro, espaços de grupo, que é muito importante, como a Companhia Extravaganza e o Zona Cultural. Então vai ter uma divisão aí do circo, da música, da dança, nesses espaços, conforme cada espetáculo comporta. Então fica esse convite aí para ficar atento. Essa programação já está disponível no site do Sesc, sendo divulgado nas nossas redes. E tem uma opção de variedades, para todo gosto. Desde o teatro tem muito trabalho para a infância, então é um momento também. A gente quer fazer esse convite da comunidade em si, buscar opções para estar juntos, prestigiar essas produções, trabalhos muito significativos, importantes aqui na nossa cena cultural. Então tem essa grande maratona aí que chega agora no mês de novembro. Pois é, a gente tem a inauguração no dia 31, vai até 14 de novembro. As informações com detalhamento de todos os espetáculos. Tem também o folder físico, que a gente sempre tem o hábito de estar com ele em mãos para conferir os espetáculos, mas também virtualmente o Sesc disponibiliza toda a programação dos espetáculos aí que vão estar nesse período de 31 de outubro, 14 de novembro, pelo site que é o sesc-rs.com.br, palco giratório. Tem um link específico do festival, está ali na tela, o pessoal também pode conferir. Os ingressos também têm aqueles mesmos critérios de facilitar para aqueles públicos que têm direito à meia-entrada. Vão trabalhar com alguma proposta de doação também, Jânio, ou nessa edição não? A gente continua trabalhando com ingressos populares, então a partir de 20 reais, todas as informações estão lá no site, também nesses materiais, mas com todos os benefícios necessários, enfim, obviamente, e a gente continua fomentando e fortalecendo o que nós chamamos de projeto de sensibilização de plateias. Então a gente vai em busca de novas plateias, muito com olhar para as escolas, para coletivos, para grupos, organizações, para ter o acesso gratuito. O importante para a gente sempre é deixar as casas lotadas. Temos uma programação muito intensa, em média, quatro, cinco espetáculos por dia. Então veja que a gente vai estar possibilitando mais de mil assentos por dia, nesses locais. Nos procurem, a comunidade vai olhar lá, são acessos, grande parte também dos espetáculos são gratuitos, Então, com o Retiado de 100 espaços abertos, é só aproveitar essa programação aí que vamos ter. E tem a oportunidade também de, eventualmente, algum espetáculo ali pelo site já estar com lotação esgotada, vale a pena dar uma conferida, no dia mesmo do espetáculo, sempre pode haver alguma desistência e tem a possibilidade de acomodação, desde que a casa comporte, vocês fazem esse ajuste na hora. É, vale a pena, porque, é como eu disse, o nosso grande objetivo é deixar sempre assim com uma plateia cheia, todos podem ter acesso a essas produções e procure lá no site, nas informações, tem tudo detalhadinho, mas com toda a acessibilidade possível. Ótimo, mais uma vez, muito obrigada, sucesso nessa 18ª edição do Palco Giratório, esse festival que é muito querido aqui para todos nós, da capital, e agora, né, abraçando as cidades aí da região metropolitana nessa edição de 18 anos de aniversário. Obrigada, Jane Schoeninger, que é coordenadora de artes cênicas e visuais do SESC aqui do Rio Grande do Sul. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada, vamos lá para o Palco Giratório. Bora lá, né? E o Cantos do Sul da Terra está completando dois anos aqui na TV. Para comemorar essa data, no próximo domingo haverá uma edição especial do programa com convidados, super especiais também, como não poderia ser, diferente. Mas agora a gente conversa com o apresentador do Cantos, o Demetrio Xavier e o produtor executivo Márcio Gobato. Sejam muito bem-vindos, né? Fica até difícil a gente usar de um certo protocolo, né? Quando a gente está do lado de amigos queridos, colegas tão queridos. E parabéns por esses dois anos de jornada aqui na TV também. Estamos em casa, né, Paula? Eu estava pedindo para a Paula lembrar, a partir da sua experiência com o seu lindo Panchito, como é que é o P.A. de dois anos, né? A gente fica babão com o P.A. de dois anos, mas ele tem muita coisa. Ele é propositivo, ele é difícil. É tudo isso junto. Nós estamos com esse P.A. de dois anos, que é aqui da casa, né? Sobretudo é desta casa, e não poderia ser de outro lugar. Assim como o Cantos na rádio já era, é um conceito que só poderia acontecer na emissora pública, né? Com certeza. E o Márcio Gobato sempre, né, naquela produção luxuosa. Conta um pouquinho, Gobato, tu que já tinha experiência em TV, né? E toda a experiência também da rádio, né, com o Cantos do Sul da Terra. Conta um pouco como é que foi esse período de dois anos. Não era novidade para ti, né, fazer TV, mas também é um desafio, porque é uma outra técnica, né, com outro programa. Como é que foi? Pois é, Paulinha. Eu me juntei ao Cantos do Sul da Terra na TV agora, no final do ano passado, né? Então, eu estou há menos de um ano junto com o Demetrio, mas o Demetrio é um grande parceiro meu, né? Desde o início, quando eu entrei aqui na rádio, eu fui trabalhar direto com ele no Cantos do Sul da Terra na rádio, né? Então, trabalhei dois anos com o Demetrio na rádio, depois a gente se separou um pouco, foi um para cada lado, e agora eu estou de volta aqui, com muita satisfação, produzindo o Cantos na TV, que é um grande desafio também, né? Porque a gente trouxe tanta gente boa, tanta gente legal nesse período todo, e o desafio é manter a qualidade do programa no ar, né? Com certeza, né? Todo dia é um desafio de buscar convidados, e o que a gente pode lembrar aí de conversar, que a gente sempre corre o risco, quando pede para elencar, de deixar alguém de fora, mas o que vocês lembram de momentos que foram muito marcantes no processo desses dois anos, e que foram convidados que deixaram um registro diferente? Paula, sabe que uma coisa fundamental, e isso já acontecia antes no rádio, mas agora na TV de uma outra forma, e talvez de uma forma mais intensa, a resposta das pessoas na rua é muito impressionante nesse sentido. é a gente usar um conceito bem amplo, trazer de tudo, sem decepcionar aquelas pessoas que querem nichos específicos, num sentido muito particular, que gostam do bem tradicional, da coisa bem crioula, que eu também gosto, que é muito o meu chão, mas a gente quer que esse papo de um território comum, do sul do continente, seja mais amplo. Então a gente está tratando de ter todas as representações possíveis, tanto nos nossos papos, nas nossas charlas, nas nossas cevadas de palavra, quanto na música. Me ajuda daí, Márcio. Eu, por exemplo, me vem imediatamente a cabeça a presença da Josiane França, que foi uma coisa super emotiva, e ela nos deu um presente, entronizou no cenário do Canto do Sul da Terra, a Bayomi que ela fez para representar o povo negro e a mulher negra ali naquele dia. Musicalmente a gente teve de tudo, algumas coisas muito bacanas. Vamos lá, puxa daí que eu puxo daqui. Pois então, só da família Ramil a gente trouxe três, o Vítor Ramil, o Ian Ramil, o Tiago Ramil, muita gente. Diamandu Costa, no aniversário de um ano, no aniversário de dois anos, Renato Borghetti, Nelson Coelho de Castro, Gelson Oliveira, Zé Caradípia, Mário Falcão, Caroline Caramão, e é uma imensidade de gente legal. Olha só, quando eu falo da qualidade do produtor Márcio Gobato, tem tudo em mente. A agenda está toda aqui. Está perfeito. A propósito, então, do aniversário de dois anos, a gente tem um trechinho aí para o pessoal conferir desse programa especial. Vamos ver, rodar? e é uma imensidade de gente legal. Olha só, que lindeza, hein? Como é que foi a gravação desse especial? Tinha uma carga de emoção? Porque sempre que é aniversário a gente fica com o coração mais acelerado. Pois é, esse cara, quem não quer fazer uma festa, uma comemoração qualquer, e ter um cara como o Renato Borghetti com essas duas feras junto com ele. Mas ele tem um motivo específico para estar com a gente, além dele ser o musicaço que é. Que ele tem esse conceito, essa amplitude. Ele é o cara do regional em que tudo ele leva em conta, tudo ele reprocessa informações de outros tipos de música, e que anda pelo mundo, que dialoga com tudo sem o menor preconceito, sem o menor problema. E, ao mesmo tempo, um altíssimo astral, um programa de festa. A gente até fez um formato um pouco diferente, que é justamente para mostrar que é uma comemoração mesmo. Que bacana. Antes só de a gente encerrar, o Márcio Gobato lembrava, que o programa iniciou com uma outra composição, na retaguarda, na produção. Vamos só lembrar, então, de quem estava ali nessa equipe embrionária, que hoje é conduzida por vocês dois, basicamente. Mas antes, quem mais a gente tinha? Quais eram os nossos colegas? A Lirian? Pois então, a Lirian, que era a diretora do programa. Hoje, quem está substituindo ela é o Bordes, o Joutson Bordes. Na produção, faziam a Lirian e o Demetri, dividiam essa parte. O Bernardo Moleta, nosso colega da rádio também, que continua no programa desde o início. O Mário Lúcia, na direção de imagens, antes era o Felipe Koenig. Mas tem uma curiosidade que eu queria contar para os nossos telespectadores, que é, para quem não conhece aqui o espaço dos estúdios da TVR, a gente está dividindo, na gravação do Cantos, o espaço com Estação Cultura. Estação Cultura, para vocês verem a versatilidade dos nossos profissionais aqui, que conseguem transformar esse espaço, que é do Escação, num momento, e num outro visual para o Cantos do Sul da Terra. Gente, muito obrigada, está uma delícia o nosso papo, mas a gente precisa encerrar para poder ainda acompanhar um pouquinho mais. Depois de cevar a palavra, a gente vai conferir um pouco mais do Demetri Xavier. Só reforçando, então, Cantos do Sul da Terra, domingo, às 7 da manhã, e depois a representação, às 10h30 da noite, aqui na TVE, canal 7. Também pelo site, pelo streaming, www.tv.com.br. Fica o convite, parabéns a vocês, a toda a equipe, todos os nossos profissionais queridos que fazem acontecer o Cantos do Sul da Terra. A gente vai encerrando a estação desta quinta-feira, e fica o som de Demetri Xavier. Mais uma vez, muito obrigada, Márcio Gobato. Obrigado, Paula. E Demetri Xavier. Parabéns. Valeu, Paulinha, todo mundo nada. Esse gurizito aí, esse piazito, né, que vai crescendo e trilhando o seu caminho. Todo mundo na festa, então, domingo. Salgo a caminar, por a cintura cósmica do Sul. Piso na região, mais vegetal do vento e da luz. Sinto ao caminhar, toda a pele de América em minha pele. E ande em minha sangria um rio que libera em minha voz, sua caudal. Todas as vozes, todas, todas as mãos, todas, toda a sangria pode ser canção. En o vento, canta comigo, canta, hermano americano, libera a tua esperança. Con um grito em minha voz. Sol de alto, Perú, rostro Bolivia, estallo e soledad. Um verde, Brasil, besa mi Chile, cobre e mineral. Subo desde o sur, hacia a entraña.